Música Cara, a primeira lembrança que eu tenho de jogando alguma coisa Foi justamente com o meu avô Era um Atari, cara, gigantesco, aquela fitona grossa Então foi dali que começou esse gosto por videogame Aí acho que em 2000, não sei por aí, 2000 e pouco Meus pais compraram o computador, tinha show do milhão, karaokê Sempre ali, computador e console, computador e console Mas cara, foi na narração, foi nas lives, no YouTube Eu falei, cara, eu sou o irmão mais velho Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou psicólogo, eu sou farmacêutico, eu sou médico Eu sou um pouco de tudo Então eu sou o elo, cara, com a minha voz, com a minha narração, com a minha stream Do elo, de quem tá me assistindo Foi o que eu tô passando Sendo uma gameplay, sendo uma narração Cara, eu já deixei vazar cartão de crédito Já deixei o microfone aberto Eu falei, puta, cansado pra caramba, jogo chato E plá, dor de barriga no meio de live Eu falei, puta, bicho, tem que ir no banheiro, que eu vou fazer agora Minha mãe, ô, vai jantar o quê? É mãe gritando, pedreiro, às vezes tem pedreiro batendo Gente, ó, barulho aqui, ó, mas é fora de casa, pedreiro tão batucando Então, assim, acontece Estamos aí pra isso mesmo Então, assim, eu peguei a transição do pessoal do BF4, por exemplo Que insistia e queria criar um cenário legal Então foi muito legal ver a migração do pessoal do BF4 Pro Rainbow Six Então, que nem eu lembro do Iona Eu já tinha que jogar com o Iona no casual Eu jogava na época que não tinha ranqueado, não tinha nada disso Então chegou o Rainbow Six Siege pra bater no peito E falou assim, não, a gente vai fazer um cenário competitivo E, cara, tá aqui, não foi à toa Eles apostaram mesmo, o Ubisoft, o pessoal com tudo por trás, né, na produção Apostaram no cenário de esportes, com o incentivo da galera E foi um tiro certo Então, o jogador que gosta muito de defesa é o Hulk Gosto muito de defender com ele O Doc também gostava muito Atacante, eu acho que eu me sinto muito solto com o Blackbeard Porque eu acho que eu consigo entrar Fazer um pouco mais ousado a jogada Em questão de mapas, eu acho que realmente Banco, chalé, eu gosto muito de chalé Eu gosto muito, são mapas que eu me sinto muito solto Cara, eu acho assim, o Look for a Cast é uma oportunidade incrível Não precisa nem falar aqui Falta, tem gente boa E falta, às vezes, espaço E quem sabe que com isso aqui, role o espaço pra gente, né Pra qualquer um que puder Que nem que fosse, não que fosse o vencedor E é assim, vamos pra cima Vou tentar mostrar essa filosofia que eu levo Um pouquinho de cada narrador que eu assisto no mundo aí E vamos que vamos, vamos tentar Vamos ver no que vai dar Tchau 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 Tchau